Flexbox é com certeza uma das melhores maneiras que a gente tem para criar layouts flexíveis, para criar layouts responsivos. Porém, existe uma série de fatores por trás do Flexbox que as pessoas pensam que é muito difícil de utilizar. No vídeo de hoje a gente vai desmistificar um pouco isso, porque a gente vai ver um padrão Flexbox que tu pode aplicar para criar qualquer página dentro da tua aplicação web. Então se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre isso, fica aqui comigo e bora lá. Muito bem então pessoal, já aqui na tela do meu computador a gente consegue ver esse simples layout onde eu tenho aqui duas boxes, duas caixas aqui nesse background grey e essas caixas aqui a gente vai conseguir controlar para transformar num layout flexível. E o que é esse layout flexível que eu falo? É aquele layout basicamente em três camadas, onde eu tenho um header, eu tenho um menu lateral e eu tenho uma página de conteúdo ao lado, ou seja, aquelas três camadas padrões que a gente consegue ver dentro das aplicações web. Então se a gente for ver aqui no nosso código, eu tenho simplesmente uma classe sidebar que é uma classe que vai fazer o wrapper, porque eu tenho duas divs aqui e essas duas divs vão ser referentes ao meu menu lateral e ao meu conteúdo. Tanto que eu tenho aqui uma classe que se chama column, que é a classe específica para cada uma dessas divs. E o que é importante a gente salientar aqui pessoal? Essa classe sidebar é a classe que vai ser responsável por transformar, por tornar tudo flexível. Então vamos fazer uma coisa, eu vou até colocar aqui menu lateral para ficar mais fácil e aqui eu vou colocar como conteúdo principal para vocês conseguirem ver essa diferença. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é realmente transformar essa classe sidebar em flex. Por quê? Porque aqui eu tenho duas linhas uma abaixo da outra, não é isso que eu preciso. Já que eu estou utilizando uma div e o comportamento da div é esse, realmente dividir em blocos, ou seja, eu vou ter linhas diferentes. Se eu vier aqui dentro do meu CSS e simplesmente colocar aqui o meu sidebar e aplicar um display flex, automaticamente ele já vai mudar aqui o comportamento. Por quê? Porque eu estou dizendo agora para a minha aplicação que esse layout é flexível. Então eu acabo ignorando o que a div faz, que é realmente dividir em blocos, e eu coloco as minhas duas divs em uma linha só, porque ele está totalmente flexível, então eu consigo controlar, eu consigo comandar a partir daqui. Então se a gente for olhar esse layout aqui, somente colocando o display flex, eu já consigo aqui ter o menu lateral, consigo aqui ter o meu conteúdo principal um do lado do outro. Eu até vou expandir um pouco aqui essa página web para vocês verem o que acontece. O único problema que eu vejo aqui é que o meu conteúdo principal, ele termina aqui, ou seja, eu tenho todo esse espaço aqui em branco para poder utilizar, para ocupar todo o padrão de width. Então o que eu consigo fazer aqui para corrigir esse problema? Existem duas formas basicamente. A primeira forma é, aqui dentro do meu HTML, eu posso simplesmente, aqui onde eu coloco a minha coluna menu lateral e a minha coluna conteúdo principal, eu posso simplesmente adicionar classes específicas para mudar o comportamento. Então eu consigo vir aqui e colocar uma classe menu, e consigo vir aqui e colocar uma classe conteúdo, por exemplo. Então quando ele renderizar esse arquivo HTML, ele vai simplesmente pegar o que eu tenho dentro de menu, e vai pegar o que eu tenho dentro de coluna, e vai renderizar isso, vai renderizar ambos para ter o estilo que eu preciso. Como aqui menu eu não preciso mudar, porque o meu menu aqui, ele já está na lateral, ele já está onde eu espero, eu posso simplesmente ignorar essa classe aqui, e posso somente trabalhar com a minha classe conteúdo. Então como que eu consigo fazer isso? Eu posso vir aqui no meu CSS, e eu posso simplesmente utilizar aqui o meu sidebar, e eu vou utilizar o children selector, que é esse seletor filho aqui. Ou seja, a partir do momento que eu utilizo esse sinal de maior, eu digo qual é a classe, qual é a parte filha de sidebar que eu quero utilizar. Então aqui eu vou simplesmente colocar o meu conteúdo. E aqui dentro do meu conteúdo, eu vou utilizar um recurso muito importante, que é o recurso flex, onde eu posso setar o meu flex grow e o meu flex shrink 1, 1, e automaticamente ele já vai ocupar aqui todo o espaço que eu tenho disponível no with. Então isso é um recurso muito interessante, porque eu consigo através de uma linha, eu consigo através do CSS inline, que o meu flex grow e o meu flex shrink, eles vão receber o valor 1, e eles vão conseguir setar todo esse tamanho. Eu posso fazer diferente aqui, eu poderia simplesmente colocar flex grow como 1, e poderia colocar flex shrink como 1. Eu posso simplesmente fazer isso, ignorar esse CSS inline, e ele vai ter aqui o mesmo comportamento, ele não vai mudar. Isso aqui é muito bom para quem prefere ter visual, né, ou seja, tá, eu sei o que é um flex grow, sei o que é um flex shrink, e eu consigo ver ambos aqui, mas eu posso também utilizar simplesmente o CSS inline, como eu falei para vocês, utilizando aqui 1 e 1, e ignorar esses dois aqui, que o comportamento aqui do meu conteúdo vai ser o mesmo. Então aqui eu já consigo perceber, pessoal, que eu tenho o meu menu lateral, e tenho o meu conteúdo já ocupando toda a parte da minha tela. Só que vocês podem me perguntar, tá, mas e o header? Não tem problema nenhum. Eu posso simplesmente vir aqui, acima do meu sidebar, posso criar uma nova div, aonde eu vou colocar a minha classe column aqui, e nessa div eu vou simplesmente colocar o meu header. Então eu posso muito bem fazer isso. Então a partir desse momento, eu já tenho aqui um header, eu já tenho um menu lateral, e eu já tenho um menu de conteúdo. Logicamente, o intuito desse vídeo não é entrar em detalhes sobre estilização, sobre altura, sobre cores, é só para vocês verem esse layout funcional. Só que o que acontece? Eu tenho uma outra opção para fazer isso. Imagina que eu não quero ter que ficar criando colunas aqui, eu não quero ter que colocar aqui, por exemplo, menu, conteúdo. Imagina que eu tivesse uma outra coluna, eu teria que criar outra classe. Isso pode fazer com que o meu CSS fique extremamente grande, e difícil de eu conseguir organizar todas as classes que eu tenho lá dentro. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente ignorar essa classe conteúdo, ele vai voltar aqui como era anteriormente, ou seja, ele vai deixar esse meu espaço aqui. E o que eu posso fazer? Aqui dentro do meu arquivo CSS, eu posso simplesmente ignorar isso aqui, deixar o meu display flexível aqui, que eu tenho dentro do meu sidebar. Então eu posso vir aqui e simplesmente dizer o meu sidebar, eu vou utilizar o meu children selector, o mesmo que a gente utilizou anteriormente, porém agora eu vou utilizar o meu universal selector, que é esse asterisco. O que esse seletor universal faz? Ele me diz, pega qualquer tipo de filho que eu tenho dentro da minha classe, pega todos que eu tenho, independente se é uma diva, independente se é um parágrafo, independente se é uma imagem, pega todos que eu tenho. Porém, aqui eu posso dizer qual é a posição que eu quero pegar. E a partir disso eu consigo dizer que eu quero pegar o filho, utilizando essa propriedade aqui que se chama nthchild. O que isso me diz, pessoal? Me diz que dado o universal selector, ou seja, eu consigo pegar todos os componentes que eu tenho dentro da minha classe pai, qual é a posição do meu componente filho que eu quero pegar. Então nesse caso eu vou dizer que é a posição 2, porque eu tenho aqui a posição 1 e posição 2. Ele não funciona como um array, basicamente, que eu começo na posição 0, enfim, eu tenho que passar essa posição 1, 2 e 3. E eu consigo aqui dentro, simplesmente dizer que o meu flex 1, 1, né? O meu flex grow and shrink. E eu consigo voltar aqui ao comportamento que eu tenho. Então esse recurso aqui, pessoal, ele é um recurso muito utilizado quando eu falo em qual é a posição do elemento filho que eu estou utilizando, porque eu não preciso criar classes separadas para isso. Eu não preciso criar nenhum outro tipo de elemento separado para isso. Eu posso simplesmente, através da minha classe pai, pegar a posição do meu componente filho. E aqui vocês já conseguem ver que eu tenho um site, né? Eu tenho um menu aqui com o meu header, o menu lateral e o conteúdo principal totalmente funcional, que é o que a gente costuma ver hoje nas aplicações web. Então, com poucas linhas aqui de CSS, né? Claro, tirando as classes que eu criei para colocar a cor, para colocar aqui esse título, né? Mas com essas duas classes aqui, Sidebar e a classe Sidebar, utilizando o recurso de filho, ou se eu quiser criar outra classe para controlar isso, eu já consigo ter esse comportamento padrão que a gente tem dentro das páginas web. Então, no vídeo de hoje, a gente conseguiu entender como que funciona a base de um layout em três camadas, mas, indo muito mais além, a gente conseguiu entender como criar esse layout utilizando o Flexbox. Imagina se a gente não tivesse o Flexbox, o quão trabalhoso seria a gente criar classes separadas, cuidar a posição, né? O position de cada uma, cuidar margens, paddings, e o Flexbox nos permite fazer isso de forma muito simples. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre o Flexbox. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse conteúdo, porque você vai ajudar muito o nosso trabalho mesmo. Eu espero que você fique muito bem, bons códigos, eu te vejo na próxima e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho